Porque a Dilma é a melhor candidata, no geral, e para a comunicação no Brasil. No geral, porque Dilma promoveu importantes avanços no Brasil, com todas as dificuldades decorrentes de crise mundial e de próprias debilidades do governo, e ela é a única que tem condição de pôr o pé no acelerador e avançar mais ainda nessas mudanças. Os outros dois candidatos são duas tranqueiras do conservadorismo, são duas tranqueiras da direita brasileira. Uma é uma tranqueira da direita brasileira explícita, com plumagem tucana, e outra é uma tranqueira disfarçada de verde. Então, por isso que é melhor eleger Dilma. Na área de comunicação, porque ela tem sinalizado, finalmente, graças ao bom Deus, que está disposta a mexer nessa área fundamental para a democracia no Brasil. Um bate-papo com ela, semana passada, ela disse que é a favor da chamada regulação econômica da mídia, o que significa enfrentar o poder dos monopólios. Isso abre perspectiva da gente enfrentar esse tema estratégico para a democracia no Brasil. Por isso, eu voto na Dilma. Dilma Presidenta